O teu deserto está terminando, eu quero que você entenda aqui uma coisa, que o deserto que você está passando está terminando, Deus ele já contou os dias desse deserto acabar e eu quero que você, eu quero que você, aleluia, compartilhe essa mensagem para 10 pessoas que estão precisando, alguém precisa, acende o canal, Deus está dizendo o teu deserto está acabando, olha, você que estava pensando em parar, você que estava pensando em jogar tudo, Deus está dizendo vai mais adiante, caminha mais, porque eu não deixarei você morrer no percurso, não, você vai chegar de pé, você vai chegar alegre, porque Deus está permitindo aqui força e ousadia para tu atravessar, eita, para tu fazer todo o trajeto, recebe agora ânimo, eita, tu não vai parar, tu não vai largar nada e nem abrir a boca, tá certo? Creia e compartilha.